Gente, vou dar o início mostrando pra vocês aqui, né, a entrada aqui da minha casa, não vou mostrar lá fora, né, por questão de segurança, né, não tem necessidade, mas aqui, ó, é a hora que a gente entra, essa aqui é a parte que a gente entra aqui no portão, né, da minha casa, ali tem uma janelinha, o meu varal tá com algumas roupas de cama, né, que eu lavei, manta, lençol, fronha, essas coisas, então tá aí cheio de roupa de cama. O quintalzinho, né, gente, é a garagem aqui do carro, meu marido tá trabalhando, então por isso que o carro não está aqui. Fica o lixo, vassoura e pá, enfim, algumas coisas aqui, o Kevin tá ali brincando, e aqui fica escorregador, né, algum brinquedo das crianças, tem o tapete ali atrás que eu deixo, ele estendido lá atrás que eu não tô usando, né, o tapete ali da sala, tem vassoura ali também, tem o suporte de roupa ali encostada, enfim, gente, esse aqui é o meu quintal de frente, né, quando a gente entra aqui. Pra casa, eu vou mostrar aqui pra vocês de frente, ó. Aqui é coberto, né, só fica, só tem esse espacinho aqui, ó, pra poder não ficar tão escuro, né, gente, pra entrar com claridade aqui, enfim, e conseguir secar as roupas também, porque aí bate sol ali também. E é assim a entrada aqui da minha casa, gente, ali no fundo, eu não vou ter lá não, mas tem um corredorzão bem grande, né, e virando lá tem a casinha da Mora, depois eu vejo isso, eu mostro pra vocês lá da janela do quarto. Mas ali fica minha máquina, meu tanquinho, tem uma dispensa também ali que fica algumas coisinhas, produto de limpeza, enfim, esse aqui é o corredor, ó, vai ter lá no fundo. E agora vamos entrar, gente, aqui na sala, ó, entrando aqui, a gente já tem essa vista aqui, né, do meu sofá, tem o cortino, o quadro aqui, essa barra pra taquete. Eu montei esse gelé bem grande, né, pega bastante espaço da sala, e aí de vez em quando eu tô sempre montando, né, pra ela brincar, aí quando ela enjoa eu vou e desmonto e guardo. Ali tá os brinquedos dela, né, a cozinha dela, enfim, tem bastante brinquedo aí. Mas aí aqui fica esse armário no canto com o notebook, fica a bolsa dela, a lancheira da escola dela também tá ali atrás, a gente tá meio bagunçada, né, eu não arrumei nada aqui pra mostrar pra vocês, tá, que eu resolvi gravar, eu falei, vou gravar e não reparem se tiver as coisas bagunçadas, mas aqui fica o carrinho com as bonecas dela, né, que brinquedo do Kevin, ó, esse cesto aqui cheio de brinquedo dele. Aqui fica, fica o meu sofá, ali fica os instrumentos ali do meu marido, é violino, então tá ali no cantinho. Aqui fica a estante, gente, tá bem bagunçado mesmo, mas mais pra frente eu vou dar uma geral aí, né, jogar algumas coisas fora, organizar, né, gente, que tá muito, muito poluída, muita coiseira, mas essa aqui é minha estante, quero comprar também aquele papel contact, sabe, pra poder arrumar aqui, que foi as crianças que arrancaram, tá vendo, descascado aqui na estante aqui e ali também. Quero comprar pra poder ajeitar essa estante, ficar tudo bonitinho, mas enfim, aqui a minha sala, vou mostrar pra vocês aqui do outro ângulo, olhando daqui, lá pra fora, tá vendo, ó, é uma sala bem grande, gente, bem espaçosa. E, gente, saindo aqui da sala, a gente já entra aqui pra cozinha, a gente já vê aqui a minha geladeira, né, aqui no canto, e aqui tá a mesa, aqui tá o tápito da Cat carregando, tem umas vasilhinhas, aqui fica a mesa, aqui nesse canto, ali tem a porta, ali, gente, fica ali a minha pia, tem algumas loucinhas pra lavar, né, como vocês podem ver, mas fica assim, ó, ali tá no fogão, ali tá no mesinho das crianças, gente, eles não comem ali perto do fogão, tá, é mesmo o jeito de organizar, deixar ali, porque não tem outro jeito de, não tem outro lugar, né, pra poder tá organizando e guardando, porque vocês sabem que é grande, mas as crianças têm bastante brinquedo, muita coisa, então acaba que não tendo, assim, espaço pra poder tá guardando, então fica tudo espalhado pela casa, mas, enfim, quando eles comem, eu coloco pra cá, ou são o pão na sala, ou às vezes eles nem comem aí, comem aqui na mesa com a gente, tá, mas é só pra deixar ali organizado mesmo, e fica assim, ó, fogão, aqui tem meu armário, as coisinhas ali em cima, ó, então recebi a minha vista aqui da cozinha, E, gente, saindo da cozinha, a gente vai pro corredor, tá, que dá acesso aos quartos, né, esse primeiro quarto aqui, gente, é das crianças, mas eles não dormem aqui por enquanto, mas em breve, gente, eles vão dormir no quartinho deles, vão dormir junto, então, aqui fica mesmo alguns brinquedos deles, ó, e o guarda-roupinha deles, aqui o carrinho, aqui tem o cesto nosso da Cat de Roupa Suja, ali tem as coisinhas que eu comprei, como eu sei pra vocês no vídeo anterior, ali tem mala, tem colchão, fica meus produtos aqui, ó, da Ibra, né, da Fashion Gold, coloquei essas partilheirinhas que estão aqui, que fica a minha ring light, e é isso, gente, fica aqui o espelho, e aqui é a minha tábua de passar roupa, né, gente, tábua de passar roupa que fica aqui, tem uns ursinhos, umas coisas aqui, mas é assim que tá por enquanto, tá, quarto das crianças, porém, eles não dormem aqui ainda, somente pra guardar as coisas e eu tiro o guarda-roupinha deles. Saindo aqui do quarto das crianças, a gente já vai aqui, ó, já é o nosso banheiro, tá vendo? Ó, saindo aqui no banheiro, o chuveiro, os produtinhos de cabelo, ó, minha pia, ali tem o piniquinho do Kevin, de toro, né, que fala, e a banheira dele, ali é um sapel gênero, aqui fica as toalhas, enfim, gente, isso aqui é o meu banheiro. E, gente, saindo do banheiro, a gente já vai pro nosso quarto, que a gente, gente, tá dormindo, ela acabou dormindo aqui, e, como vocês podem ver, ó, aqui tem um guarda-roupa, aqui tem um guarda-roupa, vou acender a luz aqui, mas aqui é um pouco escuro, então, se não dá pra ver direito. Ó, guarda-roupa aqui, e, ali que tá o ventilador, lá fica o berço do Kevin, né, que ele dorme aqui pra gente também, a nossa cama aqui, né, tá bagunçadinha que a Cat resolveu dormir, aí eu tava, por enquanto, ele acabou dormindo. Ih, gente, aqui fica o baú com os lincinhos, com os brinquedos da Cat, e aqui fica a caminha dela, gente, ó, aqui também já dorme com a gente ainda, até porque é o cantinho dela. E é isso, gente, ele ficou um look meu, mas essa é a vista aqui do meu quarto, né, quando vocês entram aqui, ó. E aqui no fundo, tem algumas coisas ali, né, do meu marido, e fica ali a casinha da Amora, gente. E aí fica esse quintalzinho no fundo também, tá vendo? Ó, o bia tá bem bonito hoje. E é isso, gente, ó, essa vista daqui pra lá do nosso quarto. Tem vídeos aqui, gente, eu acho que do tour pela nossa casa, mas resolvi fazer mais um tour atualizado, né, com as coisas sempre andam dando umas mudadas, né, então resolvi fazer. E também vem vindo, gente, uma novidade por aí. Porém, ainda não é o momento de eu comentar com vocês aqui nesse vídeo, mas em breve eu já vou vir aqui e contar pra vocês, gente, a super novidade. Por isso também que eu resolvi gravar esse vídeo aqui do tour da minha casinha, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente, deixa like pra mim, se inscreve no canal, se ainda não ativou o sininho de notificações, ativa pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal, tá bom? Então é isso, um super beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E aí tchau, 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 tchau! Legenda por Sônia Ruberti